Após dois anos de pandemia, a Expo Café, considerada a maior feira da cafeicultura do Brasil, voltou com a sua forma presencial, na Fazenda Experimental da Epamiga, em Três Pontas. Nós fizemos a Expo Café dois anos da forma virtual. Naturalmente, essa forma virtual não nos dá oportunidade de termos que nós estamos tendo aqui, que é o contato das pessoas, que é poder conversar, que é poder trocar informações. Na forma virtual, ela fica muito individualizada. O secretário de Agricultura do Estado esteve presente no evento. É a maior feira que nós temos de difusão de tecnologia do setor cafeiro. Esse setor cafeiro, de extrema importância para Minas Gerais, somos o maior produtor de café do Brasil. E só para você ter ideia, de janeiro a abril agora, 52% das exportações do agronegócio mineiro foram através do café. Cerca de 15 mil pessoas visitaram os 200 estandes que trouxeram muita tecnologia e inovação para o produtor rural. Tivemos bastante problemas, né? Problemas de seca, de geada, crise de contêiner, toda a questão da guerra da Rússia e Ucrânia. Mas a cafeicultura é resiliente. Ela continua crescendo, ela continua fazendo seu papel. E os negócios, essa feira é muito importante para não só difusão de tecnologia, de conhecimento, mas também para fazer negócio. Então as empresas estão em peso, os bancos, as cooperativas, a Cocamig, a Cocatrel, que é uma das organizadoras do evento, estão em peso aqui para fazer negócio e grandes oportunidades para os nossos cooperados. É muito importante essa feira. A gente já estava com a saudade muito grande, né? O café, ele tem uma importância não só para a região, para o estado, para o país, muito grande. E a feira, ela não só pela inovação, pela forma como ela é feita, realizada, ela atrai realmente muita gente. Segundo os organizadores, a Expo Café gerou cerca de 200 milhões de reais em negócios. É um momento muito bom para os cafeicultores, né? Com todas as dificuldades que a agricultura tem neste momento, seca, mudanças climáticas, geada. Ainda assim, Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, né? E naturalmente nós temos que cuidar desses guerreiros, né? Que são os nossos cafeicultores. Estou gostando muito, tem muita coisa para ver, a gente chegou agora, então é o dia inteiro andando aí para ver as novidades. Muito interessante, tem várias maquinárias aí, muitas coisas atualizadas, muito interessante, muito boa.